Meu coração te procura Varia por um sanduíche de brazum Você tá rindo aí que eu sei Por que eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando se revelou Isso é isso, isso, isso veio Por ela é só um cofrinho E acabou com o barril Meu coração quando se revelou Isso é isso, isso, isso veio Por ela é só um cofrinho E acabou com o barril Meu coração quando se revelou Isso é isso, isso, isso veio Por ela é só um cofrinho E acabou com o barril Meu coração quando se revelou Isso é isso, isso, isso veio Por ela é só um cofrinho E acabou com o barril Meu coração te procura Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madruga E pra ter você de volta Ele faria de tudo Tudo que o chavinho Faria por um sanduíche de brazum Você tá rindo aí que eu sei Por que eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Nem que seja pra um café Meu coração quando se revelou Meu coração quando se revelou Isso é isso, isso, isso veio Por ela é só um cofrinho E acabou com o barril Meu coração quando se revelou Isso é isso, isso, isso veio Por ela é só um cofrinho E acabou com o barril E acabou com o barril E acabou com o barril E aí E aí E aí Obrigado.